Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto Studio 1. Estamos começando mais um quadro aí pra vocês aí, História de Vida de um MC. Pra contar um pouquinho aqui da história também desse sonhador jovem aqui que veio gravar com a gente. MC Cabral, que veio diretamente de Caraguatatuba, Vitoral Norte. Certo, meu parceiro? Certo. Satisfação? Satisfação. Legal, Cabral. Conta pra rapaziada um pouquinho da história da tua vida aí com a música, com o funk. Como começou isso tudo? Bom, a história da minha vida com a música em si, bom, desde pequeno o canto e tal, mas em relação ao funk, vários MCs aí, né? MC da Leste, MC Filipe Boladão, desde pequeno sempre me inspirando nos melhores, né? Neguinho do Cacheta e tal. E sonho também, assim como muitos, a ser um dos que fazem histórias, né? E é isso. Tudo tem um começo, né? Ah, com certeza, né? Nada já começa já pronto, né? O bolo não vem pronto, né? Pra fazer o bolo precisa fazer a massa, tem vários ingredientes e a caminhada é legal. Legal, e por que você escolheu o DJ Rui pra gravar o som? É um DJ que já tem um nome, né, nesse mundo. Você pesquisou? Sim, bastante. Legal. Fico feliz, fico feliz. Procurei bastante. É a primeira vez que você grava? Não, não, já gravei, mas não com um estúdio profissional assim, sabe? Sim. Mas já gravei já. Faz um tempo. Você tem uma produção já na pista aí? Já tem uma produção já. Legal. Rapaziada, a gente vai estar lançando a música do Cabral no Spotify, Google Play, Deezer, iTunes, agora a Maison Music, que tá bombando a música, o Deezer, né? Várias plataformas digitais, Premium, vão estar lançando o tempo dele aí. Inclusive, vão estar lançando também na página do DJ Rui aqui, se você... Pode dar um like aí pra rapaziada aí, pra fortalecer o Cabral. E também vamos estar lançando no canal do DJ Rui. Já tem umas prévias da música do Cabral que eu fiz lá no Stories, lá. Pode seguir o DJ Rui no Instagram. Quer mostrar um pedacinho da música aí? Ah, solta aí. Só um pedacinho? Ó, rapaziada, não está produzido. É só uma prega pra você. Ó, aguardem aí, DJ Rui, o Terror dos Modinhos, junto com o Cabral. Essa música não está produzida, a gente vai produzir. Colhemos a voz agora aí, né? É daquele jeito. Cabral, fica à vontade aí. Se quiser dar um salve pra rapaziada aí, pra quem você quiser, a câmera é sua, meu parceiro. Vamos dar um salve aí pra todo mundo lá de Caraguá, logicamente. Agradecer ao pessoal que me apoiou. Olha o fã-clube aqui, ó. Vieram o fã-clube. O fã-clube vieram aí, ó. Namorada, amigos. Mó legal isso aí, né? É isso aí, é legal. Pessoal apoiando, né, mano? Isso é legal. Isso daí fortifica, né, mano? É, sempre, né, cara? Sempre dando força pra mim, essa rapaziada aí. E é isso, meu. E vamos pra frente. Bora pros trampos. Bora pra cima. Daquele jeito. Rapaziada, então aguarda aí, DJ Rui, o Terror dos Modinhos, junto com o Cabral, nova revelação do funk aí do Litoral Norte. Obrigado, Litoral Norte, que a gente tem um apreço. Pessoal de Mertioga. É tudo ali perto, né? Pessoal, a gente também... Eu fiz um clipe ali, mano, que eu esqueci o nome da cidade ali, do lado de Caraguá. Tem Marezias, tem... Tem o Batuba, São Sebastião, Batuba... Não, era... Juquei? Juquei. Juquei. Tá ali, Juquei. Ali perto, né? Ali perto. Juquei. Fiz o clipe do Mamba Beat em Juquei, muito legal. Bom, é isso aí, rapaziada. Aguarda aí, então, MC Cabral, DJ Rui, o Terror dos Modinhos. Certo? Falou logo, hein? Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Pou!